Me falaram que a assistência técnica de vocês é boa? Boa mesmo, assistência técnica no local. No local? No local, qualquer problema que o cliente tiver, meu técnico vai até lá e resolve o problema lá. Mas vai assim, daqui a uma semana, daqui a um mês ou é rapidinho? Não, é rápido, ligou, agendou com o técnico, tá lá no outro dia. Gostou? E ó, com eficiência e principalmente com seriedade, tá? E você também compra equipamentos com muita seriedade, com muita doniedade aqui na Mazing. Esse é o primeiro exemplo, esse é um Micro 233 MMX? Isso, Micro 233 MMX, 32 MB, HD de 3.2, placa de vídeo de 2 MB, gabinete mini-torre, mouse, drive, teclado, monitor de 14 Philips, kit 32, as velocidades, fluxo 33,600. Com Windows 98, CD original, mais mesa, estabilizador, a quanto tudo isso? Preço à vista, R$ 1.279, ou uma mais 12 de R$ 150,11. Gostou? Gente, o preço tá bem legal, a facilidade de pagamento é campeã e o equipamento é bom. Aí você fala, ah, mas eu queria um Celeron Intel. Então vamos lá, Celeron Intel, qual configuração? Celeron Intel 300, 32 MB, HD de 4.3, placa de vídeo de 4 MB, gabinete mini-torre, mouse, drive, teclado, monitor 14 Philips, kit 32, as velocidades, fax 33,600. Quanto tá saindo esse? Mais Windows 98 original, mesa para micro, mais estabilizador. Preço à vista, R$ 1.479, dá pra fazer em 12? Dá pra parcelar em 12, uma mais 12 de R$ 173,44. Aí você faz o seguinte, vem pra cá com a sua ideia, inclusive se você precisar de outra configuração, eles podem montar de acordo com a sua necessidade, tá? É o famoso faça do seu jeito. E eles estão te esperando de segunda e sexta-feira? Das 9h às 19h. No sábado? Das 9h às 16h. No domingo? Das 10h às 17h. Na Serra de Bragança? Número 430. Telefone? 6-9-4-1-2-9-8-9. É a mesa informática, aqui você compra do jeito deles ou faz do seu jeito, você escolhe. No final, dá tudo certo e você vai ficar satisfeito. Isso aí. Então vem.